Oi, meus amores! Como vocês estão? Pro Mari Anderson aqui com vocês para mais uma aula. Quem aí está animado? Está animado, Anderson? Ah, que bom! Pois é, muito animado, até porque estamos aí, né? Final da semana, final da semana, né? Vamos lá? Mais uma aula, para a Maria vai colocar o slide aqui para vocês, né? Vamos continuar com nossa temática da semana, espaços públicos e a conservação do meio ambiente. Nossa aula de número 85, hoje, né? Dia 11 do mês 6 de 2021, nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pro Mari Anderson aqui juntinhos para vocês em mais uma aula. Vamos lá? Vamos que vamos! Bom, vamos começar nossa aula assistindo um vídeo, né? Falando aí sobre os bairros, né? Vocês sabem o que de fato é um bairro? Qual a característica do bairro onde você mora? Já parou para pensar sobre essas coisas? Vamos, então, assistir esse videozinho! bairros. Os bairros trazem uma história. Todo bairro tem sua história, a história de sua formação, de sua criação. Para nós sabermos um pouco mais sobre a história de cada bairro, é necessário primeiramente saber saber sobre sua origem, quem foram os moradores e como esse bairro se desenvolveu. Podemos fazer tudo isso por meio de uma pesquisa. Para pesquisar sobre o lugar, é necessário irmos atrás de fontes históricas de pesquisa, como mapas, jornais, documentos, revistas e relatos de pessoas que moraram no bairro. Agora, antes de prosseguir com o vídeo, eu tenho uma pergunta. Vocês sabem por que as cidades foram organizadas em bairros? Com o passar do tempo, as cidades cresceram e, por causa deste crescimento, elas tiveram que ser organizadas em bairros, para facilitar a localização dos endereços. São várias as formas que podem levar um bairro a surgir. Vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo seria a partir de construções de indústrias, colégios, igrejas, entre outras. Onde as pessoas acabam indo para aquele local e se juntando ao redor de acordo com as suas necessidades. Pode surgir também do encontro de imigrantes, que é quando um grupo de imigrantes vai para determinados local e, lá, estabelecem moradia, ficando próximos uns dos outros, formando assim um bairro. Podem surgir em áreas desocupadas e podem surgir também pela necessidade devido ao crescimento populacional. As pessoas aumentam naquele local e aí é necessário aumentar também as moradias e, assim, os bairros. Existem também os bairros que são planejados. Eles são organizados de forma a facilitar a vida dos moradores. Oferecendo uma melhor organização das moradias, das ruas e de tudo o que tem ao redor. Irei mostrar agora algumas imagens de mudanças que ocorrem com o passar do tempo em alguns lugares. Começarei mostrando a Rua da Consolação, em São Paulo. Dubai, Emirados Árabes Unidos Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de bairros. Os bairros podem ser classificados de quatro maneiras. Eles podem ser residenciais, comerciais, industriais ou mistos. Eu vou falar agora um pouquinho de cada um deles. Começando pelos residenciais. Os bairros residenciais são aqueles que são formados predominantemente por casas, né, onde as pessoas moram e também prédios ou outras residências. Predominando esse tipo de construção no local. Os bairros industriais são aqueles onde predominam indústrias. Então, normalmente não tem muitas residências. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de bairros. Os bairros podem ser classificados de quatro maneiras. Eles podem ser residenciais, comerciais, industriais ou mistos. Eu vou falar agora um pouquinho de cada um deles. Começando pelos residenciais. Os bairros residenciais são aqueles que são formados predominantemente por casas, né, onde as pessoas moram. E também prédios ou outras residências. Predominando esse tipo de construção no local. Os bairros industriais são aqueles onde predominam indústrias. Então, normalmente não tem muitas residências nesse local. Nos bairros comerciais, predominam-se os comércios. Ou seja, é onde há compra e venda de diversos produtos, de vários tipos. Então, normalmente, ficam localizados nos centros das cidades. Já nos bairros mistos, nós encontramos um pouquinho de cada uma dessas coisas que nós falamos anteriormente. Há comércio, há um pouco de indústrias, residências. Então, tem um pouquinho de cada coisa. Mas o que nós, enquanto cidadãos, devemos ter sempre em mente, é que cada um tem o dever de cuidar de seu bairro. Cuidar das ruas, cuidar das praças, cuidar dos parques, e cuidar de tudo que tem nessa cidade, nesse planeta tão bonito. Não podemos destruir o nosso planeta. Temos que cuidar e cuidar sempre. Bom, vamos falar sobre os bairros, né? Vocês aí viram bairros em várias localidades, né? As definições, como os bairros de fato surgiram aqui no Brasil. Então, vamos lá. Bairros são áreas que compõem o quê? Uma cidade. Então, a cidade é uma parte maior e os bairros seriam o quê? As partes menores, certo? Bom, as características dos bairros estão ligadas ao processo de formação do local. E as pessoas que nele vivem, né? E que formam a comunidade. Então, se a gente for pensar em Feira de Santana, por exemplo, né? Eu moro em um bairro que tem características diferentes do bairro que Anderson, por exemplo, mora. O pessoal aí que mora na Rua Nova, por exemplo. Tem uma característica bem particular à Rua Nova. Que já vai ser diferente, por exemplo, de quem mora no Casebe. De quem mora no Alto do Cruzeiro. De quem mora no Feira Quarta. A Rua Nova e o Feira Quatro são bairros tecnicamente próximos, né? São locais próximos. Mas que tem o quê? Características o quê? Diferentes. Por que características diferentes? Por conta do seu processo de formação. Como assim? As pessoas que foram o quê? Habitando esses locais. Não é isso? E aí eles foram criando uma espécie de identidade. E aí os bairros, eles possuem o quê? Localidades. Ou, desculpa, características próprias. Localidades, não. Tem a localidade, mas as características também. Essa divisão geográfica deu-se mediante a necessidade de facilitar a localização. Porque imagine só se não houvesse, né? Bairro nenhum. Eu só dissesse, ah não, a Carreira de Anderson. Tu vai descendo aqui, ó. A rua. Vai, vai, vai. Chega lá no final, tu dobra a direita. Depois tu dobra a esquerda. Depois tu segue de novo. Direita, direita, direita. Esquerda. E aí, imagine só. Como é que seria, né? Se não houvesse os bairros para subdividir. E você sabe, quando eu falo, olha, é... Casebe. Olha, fica próximo ao shopping Boulevard. Se eu disser, alto no cruzeiro. Hum, próximo ao cito de abastecimento. Não é isso? Então, automaticamente, você já para e pensa. Ah, eu já sei onde fica tal bairro. Porque eu sei mais ou menos a localização dele, né? E alguns bairros, na verdade, eles crescem mais rápido do que outros. Por quê? Justamente por conta dessa característica dele. Dessa identidade. Alguns bairros são comerciais, como, por exemplo, a Cidade Nova. A Cidade Nova é um bairro gigantesco. Isso com vários pontos comerciais. Então, é um bairro que cresceu. Outro bairro que cresceu muito, Tomba. Não é isso? Que é um bairro enorme e que tem o quê? Um comércio bem ativo. Olha, falei do Tomba. Cada bairro possui suas particularidades, né? E estão o quê? Especialmente associadas à sua ocupação. E ao local em que se encontram. Então, olha só. Essas particularidades estão o quê? Ligadas à ocupação. Como essas casas foram ocupadas, foram construídas, né? E ao local. Então, por exemplo, um bairro que é mais próximo ao centro da cidade, ele vai ter uma característica. Por exemplo, a Cidade Nova. Eu, né? Para a Maria, acredito no seguinte. Que o bairro Cidade Nova acabou se desenvolvendo tanto. Por quê? Era um bairro mais distante do centro. E as pessoas, para não terem que ir ao centro, elas acabaram o quê? Fazendo com que o comércio se desenvolvesse mais e mais por ali. Então, se você for na Cidade Nova, lá você encontra de tudo. É, de fato, uma cidade nova. É como se fosse uma feira um pouco menor. Uma feira de Santana um pouco menor. Olha o Tomba e Anderson, como você gosta. Você já reparou, né? Que as regiões centrais das cidades possuem características geralmente comuns? Ou já reparou que as regiões mais periféricas, né? Assemelham-se, né? Quanto à sua composição. Então, assim, as regiões que estão no centro da cidade, elas tendem ao quê? A terem características comuns. A se assemelharem com relação ao comércio. E as que são periféricas, ou seja, as que estão distantes do centro da cidade, elas terão o quê? Uma característica um pouco diferente, mas, no entanto, seriam o quê? Semelhantes, tá? O que não, semelhante, não é igual. Pois é. E isso, né? Faz com que existam tipos de bairro, né? Organizados segundo a ocupação das comunidades. Você sabia que existem, Anderson, tipos de bairros? Pois é. Os meninos e as meninas irão aprender agora os tipos de bairro. Olha o transbordo das cidades novas. Bom, os bairros, eles podem ser constituídos por ruas, casas, edifícios, condomínios, indústrias, comércios, praças, shopping, monumentos e várias outras coisas, não é isso? Então, os bairros, eles têm o quê? Características diversas e podem ser constituídos. Podem ser. Não quer dizer que todo bairro tem que ter edifício. Não quer dizer que todo bairro tem que ter condomínio, que todo bairro tem que ter indústria. Deixa eu beber uma água rapidinho. Quer dizer que pode ser que tenha essas coisas, né? Podem também, né, segundo sua localização, representar a cidade em alguns aspectos, né, como financeiro, turístico, tecnológico, entre outros. Como assim representar a cidade? Então, por exemplo, várias pessoas vêm aqui pra feira para conhecer o quê? O Feira Guai. Várias pessoas vêm pra feira de Santana e querem conhecer as feiras do centro. Então, isso acaba sendo o quê? Característica do bairro e característica de quem também? Da própria cidade. Vamos aos tipos de bairro, né? Os bairros, né, recebem determinadas denominações segundo as suas características, né? Bom, a sua comunidade e a quantidade de comércios, né? Residências, indústrias, empresas e o quê? Repartições públicas. Então, vamos ver quais são esses tipos de bairro. Se vocês já ouviram falar, se não... Bom, primeiro vamos falar sobre, obviamente, os bairros residenciais. Olha o nome, Anderson. Residencial. Se eu tô falando em residencial, eu tô falando de quê? Residência. E o que é uma residência? Ela é o quê? Uma casa. Porque se casa não fosse assim agora, a gente ia... Ó! A gente ia brigar. Pelo amor de Deus, se casa não é desse jeito, em Libras, essa é como, gente? São aqueles em que há predomínio de residências, predomínio de casas, né? Podendo ser casa, apartamento e até o quê? Condomínios, né? O pessoal aí que mora no Minha Casa Minha Vida, nos condomínios do Minha Casa Minha Vida, em apartamentos particulares ou o que for. Nesses locais, há pouca presença de comércio. Pouca, tá? Por quê? Comparado ao quê? Ao centro da cidade, onde você não vê residências, você só vê o quê? Comércio. Bom, cria-se neles uma identidade, né? Pois a população compõe uma comunidade que frequenta diariamente lugares comuns e possui o quê? Necessidades comuns. Então, aquele pessoal daquele bairro ali, costume aonde? Naquele posto de saúde, naquela padaria, naquele supermercado. Então, as pessoas acabam o quê? Se conhecendo e criando essa identidade, essa relação afetiva também. Porque a gente está sempre se encontrando nesses lugares, certo? Tá gostando da sala de feira que tá passando aí, Anderson? Ah, o monumento ao caminhoneiro. Casa de saúde Santana. Vamos lá. Os bairros residenciais, né? Estão espalhados pela cidade, né? E cada um apresenta suas particularidades. Eles estão espalhados pela cidade por quê? Porque os habitantes precisam de locais para morar. Então, não dá pra todo mundo morar em um bairro só. Então, eles estão o quê? Espalhados pela cidade inteira. Bom, eles podem ser mais ou menos populosos. Ou seja, com muitas pessoas tipo Tomba, que mora muita gente, com uma cidade nova que mora muita gente. Ou menos, por exemplo, como a Santa Mônica, que é um bairro, na verdade, que a quantidade de habitantes é menor. Maiores ou menores em extinção territorial, ou seja, no tamanho mesmo, né? Mais arborizados, ou menos que outros. Então, tem bairros que possuem mais árvores, tem outros que nem tanto. Mais próximos ou distantes do centro. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Alto do Cruzeiro, do Jardim Cruzeiro, né? Que é um bairro que é próximo ao centro da cidade. Deixa eu ver um outro bairro que é próximo. Aqui a gente está, né? A Chacara São Cosmo, é um bairro próximo do centro da cidade. Então, vamos lá. E os bairros comerciais, né? Bom, os bairros comerciais são constituídos principalmente de comércio, obviamente, né? Se o nome do bairro é comercial, só vai ter comércio lá, não vai ter uma outra coisa. Bom, as ruas nesses bairros são repletas de lojas. Aqui, a gente bem sabe disso. Lojas de roupa, de brinquedo, material de construção, de eletrônicos, ou de estabelecimentos como padaria, açougue, frutaria, que a gente chama aqui de hortifruti, né? Salões de beleza, entre outros. Então, isso é o nosso centro da cidade, né? E existem também ruas comerciais. Tipo, dentro da Cidade Nova, existe uma rua comercial. No Feradeste, também, que é um bairro grande, que tem um comércio bem forte, existem as ruas comerciais, que você vê os comércios fluindo bem mais. Bom, o comércio, né? Localizado no centro das cidades, facilita para que a população de todos os outros bairros possam se deslocar até ele, sem percorrer grandes distâncias. Então, a gente tem o centro da cidade e aí as pessoas que moram, né? Nos bairros residenciais, predominantemente residenciais, fazem o quê? Saem de lá e vão para onde? Para o centro. E é justamente lá que todo mundo se encontra, né? Quem não vai ao centro para bater com alguém conhecido? Deixa eu só voltar aqui. E aí acaba que você sempre vai, sempre que você vai ao centro, né? Você acaba encontrando alguém conhecido. Por quê? Porque é lá onde todo mundo vai fazer o quê? Todas as coisas, não é isso? Vai ao médico, vai comprar um material escolar, vai comprar uma roupa, vai fazer um mercado, vai pagar uma conta, vai ao banco e acaba que lá todo mundo acaba o quê? Se encontrando. Essa é uma foto, né? Do... Da Salles Barbosa depois da revitalização, da retirada aí dos... dos camelôs, dos ambulantes. Bairros industriais, né? São aqueles que o que predomina as indústrias e fábricas. E aqui em Feira a gente tem esse aqui, o CIS, né? O Centro Industrial do Subaé. Bom, por necessitarem de áreas maiores, né? E por produzirem não só poluição, como também muitos ruídos, esses bairros encontram-se nas regiões mais distantes da cidade. Então, o CIS, se eu não me engano, o Anderson que tá aí pra me ajudar, o CIS fica depois do Tomba. Não é isso? Por quê? Que o Tomba já é longe. E aí, quer dizer, longe, levando em consideração o centro da cidade, né? Oi? O Tomba é assim? Por causa da caixa d'água. Eita! Eu sou inteligente demais. Esses bairros encontram-se nas regiões mais distantes da cidade. Nem toda cidade tem o quê? Um bairro industrial. Então, o nosso bairro industrial fica o quê? Após o Tomba, não é isso? Por quê? Por conta dos ruídos, por conta da poluição, não só a sonora, né? Mas a poluição do ar também. Bom, os tipos de moradia. Agora, pra que vocês vão, ó, vão olhando e vão, tipo, ah, essa é minha moradia, essa aqui não é e tal. Eu conheço alguém que mora lá numa casa, sim, que é uma moradia desse tipo. Tipos de moradia, né? São as diferentes habitações, né? Construídas para abrigar as pessoas de maneira individual ou coletiva. Individual, ou seja, uma família ou coletiva quando várias famílias moram em um único lugar, em uma única moradia. Elas são construídas segundo as necessidades de cada um. As necessidades de cada um, de cada um da família, certo? Ou aquelas pessoas que moram em abrigo. Vamos lá. Quais os tipos de moradia? E a gente tem aqui, né? Pau à fita, os barracos, pau à pique, alvenaria. Essa de alvenaria parece minha casa. Edifícios, oca, iglo, né? Então, vamos falar sobre quase todas elas aqui. casa de alvenaria. Vamos aqui agora pensar também na história dos três porquinhos que tinham lá as três casas, né? E aí começava com a de palha, a de madeira e depois a de alvenaria que seria a de tijolinhos. Quando pensamos em casa, normalmente nos vemos, né? nos vem à mente a construção de tijolos e telhas, porque é aquilo que a gente aqui no Brasil está acostumado, né? Essa é a chamada casa de alvenaria, que corresponde à construção em que a estrutura utilizada para levantar a casa é unida por argamassa, ou seja, por cimento. Então, aqui no Brasil é muito comum essa ideia da casa construída com tijolos e cimentos, né? Como essa aqui da foto. os edifícios, né? Que são moradias, né? Onde cada família habita, um dado espaço, um dado andar. A gente conhece muito os edifícios como prédios. Olha, um prédio! Que são essas construções o quê? Na o quê? Vertical ou na horizontal? Na vertical, porque vai o quê? Subindo. Os edifícios são construções que envolvem diversos profissionais para a sua construção. um arquiteto, um engenheiro civil, um eletricista e vários outros. Por quê? Porque tem que se pensar como essa construção vai ficar o quê? Uma em cima da outra. Palafita, né? São habitações construídas em áreas alagadas, né? Em rios, por exemplo, sua construção é feita a fim de evitar que a moradia seja arrastada pela correnteza dos rios. Isso é muito comum esse tipo de moradia onde? Na região norte do país, tá? Bom, basicamente, né? As palafitas são construções de madeira feita com estacas, né? Que elevam as moradias a fim de evitar a invasão das águas dos rios. Então, são casas que elas ficam o quê? Suspensas, né? Espécie de quê? madeiras que sustentam essas casas. E aí, obviamente, elas são bem presas porque, para que a correnteza do rio acabe não levando, né? E nem sempre elas são tão bonitinhas assim como vocês viram na imagem anterior. Então, assim, aqui, na verdade, é bem mais a realidade do Brasil, certo? As ocas, né? As ocas são as habitações indígenas, tipicamente o quê? Brasileiras, e o nome originário do tupi. Sua construção, normalmente, é feita por vários nativos, né? E corresponde a uma moradia coletiva. Por quê? Porque dentro de uma oca vai morar o quê? Mais de uma família, certo? Lembra que a Pró falou sobre isso aqui agora? Bom, normalmente, né? A oca, ela é feita de galhos, né? E troncos de árvores. Palhas, folhas, são bastante, o quê? resistentes e podem durar por muitos anos e, obviamente, é uma casa que precisa, assim como a nossa casa de alvenaria, as ocas também precisam o quê? De uma manutenção para que ela dure aí por anos. Então, ah, caiu alguma coisa aqui, vamos arrumar. Então, também aí, né? A casa dos indígenas. O tamanho das ocas depende de onde, né? E por quem foram o quê? Construídas. Cada aldeia constrói segundo suas necessidades a fim de atender as famílias que vivem naquele espaço. Então, essa ideia de que os indígenas, as casas são todas iguais, não. Isso aí vai depender de quê? Ó, de quem vai construir, da aldeia que vai construir, para quem vai se construir, certo? Então, tudo depende de como será feita, da identidade e tudo. bom, diferentemente, né? Das casas, as ocas, não tem janelas, né? Apenas o quê? Uma porta que, além de permitir a entrada dos indígenas, né? Possibilita também o quê? A circulação de ar. Porque, obviamente, se a gente vai morar em um local, ele precisa do quê? Que o ar, ele circule, porque as pessoas precisam respirar livremente nesses lugares. Bom, pau-a-pique ou, para a gente aqui, casa de taipa, né? Essas moradias são, geralmente, o quê? Muito simples, né? E mais comum nos municípios do interior do Brasil, porque são, por quê do interior do Brasil, né? Principalmente, aqui do nosso Nordeste. O quê? Onde o quê? A distribuição de renda, ela não é tão igualitária. Ela não é igualitária em local nenhum do Brasil. Então, assim, a quantidade de pessoas pobres no interior do Brasil, no interior do Nordeste, principalmente, ela é muito grande. Então, as pessoas não têm, na verdade, dinheiro para construírem casas de alvenaria. Então, elas acabam, né, por dar, na verdade, fazerem as casas da sua maneira. Ainda hoje, existem, sim, as casas de taipa, as casas de pau-a-pique, o que é um perigo muito grande aí por conta do barbeiro, né? Isso, Anderson? Bom, contudo, né, é um tipo de moradia que não se encontra só no Brasil, não, se encontra também em outros locais, como, por exemplo, no continente africano, tá? A construção de pau-a-pique ou taipa, como você preferir, é feita por meio do entrelaçamento, o quê? De madeiras. Perceba aqui nessa imagem, ó, que a madeira, ela vai meio que entrelaçada, né? que são unidas por quê? Por barro, né? E vão formando o quê? As paredes. Mas, aqui nessa imagem, tá vendo aqui também? Ó, os risquinhos aqui, ó, a madeira, que é justamente o quê? Tem madeira aqui, tem madeira do outro lado, essas, essas, essas varas de madeira, que é justamente pra fazer o quê? Segurar, né? O barro aí dentro pra manter as paredes de perigo. Bom, o telhado pode ser feito de palha, né? Folhas e até mesmo de telha de barro ou a própria telha, não essa de cerâmica que a gente conhece. Bom, nem todo mundo, né, gente, tem condições de ter uma casa de alvenaria, de morar em um prédio, existem pessoas, na verdade, em situação de rua que não tem aonde morar e que infelizmente acabam estando aí, né? Em situação de rua e morando aonde? Na rua, né? E passam alguns dias em abrigos e pessoas que moram em barracos também, porque não tem o quê? Condições, né? Mas, esperamos aí, né, que tudo isso mude, que essas pessoas consigam uma moradia melhor. Então, a Pró trouxe uma imagem aí de barracos, né? Que são de pessoas que não possuem, na verdade, tanto poder de compra pra conseguir, na verdade, uma casa de alvenaria ou outro tipo de residência, tá? E o iglu, o iglu é essa casinha aqui que é feita aonde, né? Nas extremidades do planeta, que é onde tem muito frio. E por que pra uma casinha de gelo? Porque quando ele faz essa casinha aqui de gelo, aqui dentro, né, essa casinha aqui, aqui dentro, entrando aqui, aqui dentro vai estar mais quente do que aqui fora. É como se aqui nesse centro, eles conseguissem guardar o calor, sabe? Guardasse o calor como se fosse assim, aqui dentro vai estar mais quente do que aqui fora, tá? E, para encerrar, né, nosso recadinho aí diário, como é? Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão, álcool em gel e usem máscara, usem máscara, um beijo de Promaria, um beijo de Anderson e até a nossa próxima aula. Beijo!